Bandeira de Rondônia, Scarlett, Rondônia, olha que da hora, ok, não escreve Scarlett a bandeira, não escreve o nome, a pessoa tem que saber a bandeira, Lohana, boa, Lohana jogou muito, nossa, para isso, ai, Ai, Awaizinho, ai, meu, oh Brasil, oh Brasil, Bandeira do Esperanto, Esperanto, que, cara, que isso aí, velho, Bandeira dos Estados Unidos, verde com uma estrela, meu, amigo, isso chega no universo brasileiro, olha aí, boa, Todd, Ah,